Além Bezambi, Roxinque Além Bezambi, Roxinque O Gumpata, Curio O Gumpata, Curio O Gumpata, Curio E Roximo, Kumbi, tá lá na mesa d'angue Goiáê, aí, goiáê, aí, goiáê E Roximo, Kumbi, tá na mesa d'angue Goiáê, aí, goiáê, aí, goiáê E Roximo, Kumbi, tá na mesa d'angue Goiáê, aí, goiáê, ali, goiáê E Roximo, Kumbi, tá na mesa d'angue Goiáê, aí, goiáê, aí, goiáê Eu adorei, tampa lá jo Tampala simbe, eu adorei d'angue Tampala simbe, lá adorei Tampala jo d'angue Tampala simbe, lá adorei d'angue Eu adorei, tambalajou, tambalacim eu adorei, cambi Tambalacim, ladorei, tambalajou, zambi Tambalacim, ladorei, zambi Eu adorei, tambalajou, tambalacim eu adorei, cambi Ocuo oiá, 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 oiá é de menê Ocuo 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 oiá, oiá, oiá é de menê Oximo com oiá é de menê Ocuo oiá, oiá, oiá é de menê O cu Oya Edmene, hoje o cu é Edmene O cu o Bahia Edmene, o cu o Bahia Edmene Senhor, o cu Edmene O cu o Bahia Edmene, o cu o Bahia Edmene Senhor, o cu Edmene Oh, uye!